Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Cristóvão, sou instrutor técnico da Certec Treinamentos e estou aqui hoje para tirar uma dúvida de um aluno nosso que acabou de iniciar o curso. Ele perguntou, ele falou que na obra dele chegou um guindaste, que falaram para ele que é um guindaste de contrapeso flutuante. O que é isso? É um contrapeso fora do guindaste e esse contrapeso é flutuante. Então a pergunta dele era a seguinte, professor, mas se o contrapeso é flutuante, o guindaste não pode tombar na hora que o contrapeso sair do chão? O que é um guindaste de contrapeso flutuante? Todo mundo sabe disso? Já ouviram falar disso? Contrapeso flutuante, no nosso aqui eu fiz até, eu e os instrutores da Certec fizemos uma maquete aqui de um guindaste com contrapeso fora, contrapeso auxiliar fora do guindaste. A maior parte desses guindastes, eles têm pneus aqui embaixo, aqui embaixo do contrapeso ele tem pneu. Para quê? Quando o guindaste necessita fazer um giro, esses pneus rodam para um lado e para o outro. No guindaste com contrapeso flutuante, ele não tem esses pneus. Para ele girar, o operador tem que fazer uma manobra que levanta esses contrapesos do solo e ele flutua. Então por isso que é contrapeso flutuante. E o João Paulo está perguntando, professor, mas na hora que subir o contrapeso o guindaste não vai tombar? Então o medo do João Paulo é esse aqui, eu vou fazer para vocês verem. subir a carga aqui, aqui nós temos um olhão como carga, eu vou subir ele. Ali, o guindaste conseguiu subir, ele está com capacidade para subir. Subiu, está fora do chão. Como o contrapeso vai flutuar? E qual é o medo do João Paulo? É esse aqui, se o operador precisar abrir o raio da máquina, vai acontecer um negócio aqui, não se assustem. Viram o contrapeso lá? Saiu do chão. Porque como a nossa carga estava baixinha, perto do solo, por isso é importante trabalhar com a carga perto do solo, ele encostou. Caso essa carga estivesse alta, eu vou voltar isso aqui. Então trazer aqui de volta, né? Trazer um raio menor e mostrar para vocês de uma forma mais explícita. Então tem gente que gosta de trabalhar com a carga alta, carga bem distante do solo. Qual o risco disso? Vamos subir um pouco mais aqui. Aí, chegamos a uma altura legal. Vamos começar agora a abrir esse raio, que é o... Abrindo o raio, abrindo o raio, baixando o lança, baixando o lança, baixando, a carga está alta aqui. Viram? Então o guindaste levanta o contrapeso de uma vez e tomba. Então essa é a pergunta do João Paulo. Se o contrapeso é flutuante, o guindaste não pode fazer isso? Sim, o guindaste pode fazer isso. Mas existe um dispositivo de segurança, João Paulo. Não é porque é um guindaste flutuante, significa que o contrapeso vai ficar flutuando o tempo todo. Vamos voltar aqui. Deixa eu botar essa carga para cá. Vocês viram que aqui, só uma curiosidade do que está acontecendo, o guindaste está estabilizado. Mas, se a carga balançar, gente, se acontecer isso aqui, o guindaste tomba também. Então por isso é importante não deixar a carga balançar. A carga tem que estar sobre controle. Porque se ela balançar, o guindaste vem. Ok? Então está aí parado. Eu vou baixar. Então, pessoal, eu retornei a carga aqui para a operação, para a posição inicial. O guindaste estabilizou, parou. Então, João Paulo, no guindaste, aqui eu fiz algo similar, ele tem dois pendentes que saem do contrapeso auxiliar na máquina, na traseira da máquina, e vai peso na ponta do mastro. Então, como é que funciona isso? Ele vai prender um pendente aqui, claro que o operador lá tem a forma dele prender isso aqui. Prendeu esses dois pendentes. Ok? Esses dois pendentes ficam aqui atrás. Se você olhar no guindaste, você vai ver ele aqui atrás, ligando a ponta do mastro aqui. Tem um cabo que desce, um conjunto de polia que desce ao contrapeso, e esse que vem aqui. Então, vamos tentar fazer a mesma operação. Vai subir a carga. Vejam que esses pendentes estão ficando tensionados. Eles vão subindo. Só que até o guindaste tirar do solo, a carga está descendo aqui. Essa tensão está vindo aqui e os pendentes ainda estão frouxos. Vamos começar a aumentar esse raio. Se eu subir mais essa carga. A carga agora já está em uma altura legal para a gente poder simular. Vamos lá. Abrindo, abrindo, abrindo o raio. Olha o que aconteceu lá, João Paulo. Subiu. Está vendo aqui que o flutuante subiu. Mas, esses pendentes aqui, esses pendentes aqui atrás, travaram a máquina. E não aconteceu aquilo que aconteceu anteriormente. Olha lá. O raio está distante e a máquina continua estabilizada. E o operador pode até aumentar mais o raio aí. Que a máquina vai continuar estabilizada por um bom tempo. Claro, vai chegar um momento que aí a máquina toda vai subir. E aí vai tombar. Mas isso aí vai estar especificado na tabela de carga. Então, gente, o contrapeso flutuante, pela dúvida de João Paulo, ele flutua. Mas não quer dizer que ele vai deixar a máquina livre para tombar. Ela fica travada graças a esses pendentes aqui. Ok? Então, acredito que isso aí tenha clareado para vocês o que é o contrapeso flutuante, como ele funciona. E espero que todos tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, já sabe, se inscreva no canal, dê um joinha aí. Sabe essa mãozinha que tem aí embaixo? Clica nela aí, dando um joinha. Ajuda muito a gente para divulgar os vídeos. E também, está com dúvida, pergunta. Entre no canal, entre lá na comunidade do Facebook, vá no site da CETEC, faça a sua pergunta, que a gente tenta ajudar. Essa maquetezinha vai ajudar a gente para ver outras situações, depois eu vou trabalhar com contrapeso mais distante, contrapeso mais próximo, tentar ajudar vocês. Valeu, pessoal? Se quiser continuar vendo mais vídeos como esse, se inscreva no canal. Obrigado a todos. E até a próxima. E até a próxima. Obrigado.